Com esses dois ingredientes, nós vamos fazer 2 litros de multiuso limpeza pesada. Olha esse piso antes e olha agora. Nós vamos utilizar uma água oxigenada, um detergente caseiro de 500 ml e 2 litros de água. Aqui embaixo na minha página tem receita deste detergente. Eu vou preparar o multiuso direto aqui dentro da garrafa PET. Vou colocar aqui dentro um detergente de 500 ml caseiro, pode ser do supermercado. Acrescente uma água oxigenada volume 40, é de 100 ml este vidro. Eu vou colocar aqui a água oxigenada antes de colocar a água, porque depois a água já vem e lava aqui o funil. Eu vou passar aqui nesse litro de água o vidro da água oxigenada, para aproveitar o máximo. Vou acrescentar aqui 1 litro de água, você vai perceber que eu troquei a garrafa PET, o outro era de 1,5 litro, eu preciso de uma garrafa de 2 litros. Coloquei só 1 litro de água, eu vou tampar e seculejar bastante para misturar os produtos. Tá ótimo assim, eu seculejei bastante. E agora nós vamos completar mais água a temperatura ambiente, até completar o litro aqui. Vai derramar um pouco de espuma aqui, mas não tem problema. Eu vou acrescentar água até completar o litro. Coloquei até encher, tá derramando mais a espuma, não tem problema. Eu vou colocar a tampa furada e é melhor deixar ele com a tampa furada, porque a gente colocou a água oxigenada. Não é bom fechar muito. Amores, eu estou em reforma na minha cozinha e olha lá onde que ficava a geladeira, que não tinha como eu tirar ela para lavar. Está bem suja e eu vou aplicar esse produto em toda a cozinha. Vou aplicar bastante. Aqui a princípio eu vou só distribuir essa água com a vassoura e vou aguardar 5 minutos e eu volto com vocês. Aqui já esperei 5 minutos e eu vou esfregar bastante, porque realmente, como vocês podem ver, a cozinha está muito suja. Principalmente aqui onde que ficava a geladeira. Eu já esfreguei toda a cozinha, vou jogar bastante água, rapar e volto com vocês. Aqui eu já rapei toda a água e olha que coisa mais linda ficou o meu piso. 2 litros de multiuso, limpeza pesada, com 2 ingredientes. Eu gostei demais. E olha essa diferença do antes. E obrigado você que ficou comigo até o final do vídeo. Se você puder compartilhar e deixar um like, isso me ajuda demais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e clica na palavra todas. Beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus.